E aí É o papel, Maré Vamos a fazer Eu estico a MPC Tentac, 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 Tentac Puxa meu cabelo, dá tapa na minha cara Puxa meu cabelo, dá tapa na minha cara Tapa na cara, puxa o cabelo, bico na costela aí Já me chabou com o dedinho e pediu pra me brotar Logo eu abri a porta e comecei a arrebentar Puxa meu cabelo, bico na costela aí Já me chabou com o dedinho e pediu pra me brotar Logo eu abri a porta e comecei a arrebentar Puxa meu cabelo, bico na costela aí Puxa meu cabelo, bico na costela aí Empurre, empurre, empurra Empurre, empurre, empurra Porra, porra, porra Sobre o senhor Papu, papu, papu